Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor O fogo em nós Incende o fogo em nós, Senhor Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Longe do Santo dos Santos Não sei mais viver Quem já avisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Quem já avisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Diga assim comigo Glória 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 Diga Santo Diga Santo 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 Santo, Santo 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 Cadá-nos, Cadá-nos 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 Mais uma vez Cadá-nos One more time, honey Oh, the Lord, oh, the gates from heaven Oh, me, quem já pensou Quem já pensou Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Não lembra Glória, glória, glória de Deus Quem já pensou Quem já pensou No salto dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver No salto dos santos Deus vem, Deus vem, Deus vem Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória Glória, 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 glória Amém. Amém.